Oi gente, um período de luto para os amantes das novelas e também nos bastidores do grande teatro brasileiro e da TV Globo. Morreu nesse fim de semana Emílio Siqueira Pitta, ou o ator Emílio Pitta, como era conhecido. Ele era paranaense, super conhecido no teatro nacional. Na TV Globo fez várias novelas, entre elas Belíssima com Fernanda Montenegro em 2005, Porto dos Milagres 2001 e Brilhou em Sonho Meu 1993. Também fez vários filmes de sucesso, entre eles Os Normais com Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães 2003 e também o seriado A Diarista de 2004. A causa da morte não foi divulgada. Emílio Pitta tinha 79 anos e será enterrado no Paraná. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.